Quando eu estava no ensino médio, a gente gostava muito de ficar nos bancos para frente das quadras. A gente sempre via as crianças brincando e também ao mesmo tempo tinha árvore, era um ventinho super gostoso. Foi muito, muito, muito bom. Eu gostava muito da cantina. Eu lembro que uma memória que eu sempre tenho é que eu amava que tinha raspadinha colorida no intervalo. Eu gosto do... Dá para chamar de teatro? Não é um teatro, né? Tipo, o auditório aqui de baixo, o grandão. Esse auditório era bem... Foi lá onde eu fiz a primeira simulação, então foi bem legal. E antigamente, no Centro Aprendiz tinha uma salinha que era na lateral do Leonardo que o Centro Aprendiz era muito pequeno, então não tinham 30 pessoas, eu acho, no Centro Aprendiz fazendo pesquisa, conversando, discutindo os projetos. Então, também é um lugar que ficou muito na minha memória. Eu entrei aqui na segunda série e as primeiras impressões... Nossa, o Dante é lindo, né? Então, a gente que era pequena ainda olhava a grandiosidade e ficava pensando, nossa, será que é esse prédio que eu vou estudar? Será que é naquele? Eu gosto muito do espaço do colégio. Acho que a amplitude de espaço é muito legal para você, tipo, poder vivenciar várias coisas diferentes. Então, quando eu vim para São Paulo, ainda mais fiquei no Dante, você vê, né? A quantidade de quadras. Aí é um quarteirão inteiro o colégio. Eu sempre falo para todo mundo, me perguntar, você gostou de estudar no Dante? Por que você gostou? Eu sempre falo que o principal que eu acho daqui do Dante realmente foram as atividades extracurriculares, porque eu achei que isso fazia a escola ser muito mais do que uma escola. Então, você não vinha aqui só para ir assistir a aula e ir embora. Eu acho que o que mais me marcou no Dante, até porque foi o que me ajudou a escolher o que eu faço hoje de carreira e o que eu fui fazer na faculdade, foi em relação à simulação da ONU. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, alguns ex-alunos vieram para o Dante, a convite do Dante, para estabelecer um projeto de simulação que eles já tinham simulado antes e para ensinar os alunos aqui do colégio. Não era na época, nem tinha eletivas. Então, era só um projeto extracurricular. Ele é um colégio que forma, não para vestibular, né? Tinha um vestibular, óbvio que você tem que estudar para vestibular, é uma passagem natural, mas o Dante era mais que isso, então era uma formação muito abrangente. Eu me lembro principalmente nas aulas de História e Geografia, eu tinha professores muito bons, Sociologia, Filosofia, que me tornaram uma pessoa, pelo menos, eu acho mais curiosa, mais interessada em ler, em estar atualizado, questionadora. Então, você vinha aqui, você produzia alguma coisa? Você ia atrás do seu próprio aprendizado? Então, eu acho que a Dante em Foco foi super importante porque colocava a gente em situações que a gente teria no futuro. Então, de conversar com pessoas muito importantes, com alunos, ex-alunos. Então, colocava a gente realmente numa situação de prova da vida real. Então, com certeza, eu acho que influenciou na minha escolha profissional e também para você crescer como um ser humano mesmo e ter contato com várias áreas do conhecimento. Então, eu acho que foi muito importante. Aquilo me abriu muitas portas, não só por questão de carreira e de relações internacionais e de entender, tipo, caminhos que eu gosto, mas também boa parte dos meus amigos, até hoje, eles vêm desse mundo da simulação da urna. Os melhores amigos meus da vida, sim, são os mesmos do Dante. As amigas, com certeza, que eu fiz aqui. Então, eu tenho umas três melhores amigas que, até hoje, a gente se fala. Fui madrinha de casamento de uma delas. Então, as amizades que eu fiz aqui, que eu levo para a vida toda. Nossa, o Dante, para mim, é base, é respeito, é empatia pelo próximo e, principalmente, de lembrar que nós somos humanos. Eu acho que essa forma que o Dante tem de ensino, muito próximo, de ter um relacionamento muito único com os professores, de realmente ensino é o que fez e o que faz com que eu acredite e queira procurar novos desafios e oportunidades e, principalmente, viver elas. E eu brinco, né? Assim, eu não sei se eu quero ter filho, mas se tiver filho, ele não vai poder escolher duas coisas. O time de futebol e o colégio que vai estudar. De resto, pode fazer o que quiser.